Como não ia, meus amigos, vocês podem dizer bem em tudo, em Beljú, não é lá, como é na São Paulo, ninguém é um Beljú, mas quando eu ia, não é, é Beljú, quando eu ia, porque ficam de volta para nós, mesmo se alguém careful, mesmo se aí está aqui, mesmo se uma piratia daqui Bom, vamos falar sobre o soleil, vamos fazer uma meditação sobre aquela palavra que Jesus disse. Essa é uma palavra que Jesus disse, é um bagalho que foi amplo. Ele tem um nome que tem mérida, ele tem mérida para me juízo, ele tem um mundo como intelectual, um mundo que houve na comunidade juíza. Mas para isso, Nicodemus, ele tem um mundo religioso, ele tem um mundo religioso, um mundo que fez tudo o bagalho em detalhes. Mas, pode dizer, porque ele não é feito de novo, porque ele não é feito, não é bom dizer, Nicodemus tem um mundo ignorante do bagalho espiritual. Ele tem um conhecimento, do que escreva na comunidade, do que ele tem um mundo que piuou num sens conhecimento de religião juífe lá. Ele teve a jovem Jesus na noite. Ele teve que escolher na noite, porque ele não viu. Ele teve que ir à noite. Se ele não puder achar Jesus na noite, ele teve que ter a peraça para o mundo que não ele já juífeu. Ele mesmo com o Mét lá vinha para o Gótexia. Ele teve que ir para o Gótexia e teve que começar. Mét, não conhece o Sotina bom dizer, porque para quem pessoa, que café zero com a fé lá, se bom dizer, para lá, há como não. Então, vai dizer, ele começou a fazer lounges na Jampal, ele fez lounges felicitações para o Senhor em Gésia. em Gésia, ele teve que falar de ninguém que disse ele teve que ir. Não pode, se eu não puder não, isso é verdade, o mundo que não está feito uma década. Se o mundo não está feito uma década, ele não pode ver o rei. Ele não pode dizer o rei. Ele não pode ver o rei. Ele não pode dizer o rei. Ele não pode dizer o rei. Ele não pode dizer o rei. porque isso não é diferença entre um mundo religioso e o mundo que faz de novo. Um mundo religioso ele suive reglamentos, doctrinas, como os homens, e o rei. Ele é muito critico para si, tudo bem. Mas ela não é assim, mas ele mesmo pode fazer de novo. sabe, ele não pode dizer o rei. Ele não pode dizer o rei. Ele não pode ganhar um encontro com o rei. Ele não pode lhe dizer que ele tem confiança. Se ele não pode fazer um exemplo, eu posso falar com vocês a respeito. Eu falo sobre Jesus e Cristo porque eu mesmo conheço. Não conheço. Porque eu mereço. Não não mereço. não conheço porque eu tenho um religião. Eu conheço porque isso. Porque no momento de desespero, de aflito, de angoia, eu tenho convosco. Eu tenho invoco. E ele está vindo para o cotem, ele vai lhe tete lhe para mim através de Sint-Esprit. Hoje é o primeiro dia que eu tenho danhado lá. Bom, a Sint-Esprit dessem são bons. Ele vai nos compreender sobre o bom dia. Ele não compreende sobre o bom dia. Ele só obedece. Só que escreveu. Mas ele não faz de novo, ele suive, Sint-Esprit. Mas que Sint-Esprit é o bom dia. Bom dia, é o bom dia. Pendant que o mundo não se sente em um encontro com Deus, ele vai continuar o mundo que faz uma rechada na igreja. Ele vai ficar com certeza. Ele vai falar de um bagaio, ele vai responder uma pergunta, ele vai responder uma pergunta, ele vai responder e ele vem e coloca a questão, porque se ele ganha um pila, um pila, um pila, ele questiona até ele. Parece que ele absolve uma vida. Ele pode ganhar, ele pode ganhar, ele pode ganhar, sem te expriar. O mesmo, meus amigos, tem um péssaros. Temunhaje entre que o João vai meter um belo temunhaje. Muitos são quíais pessoas, que preencheram o evangelho, 00, mas, na realidade, ele é pleno, ele é pleno esse demônio. Diz que a gente eu lhe percebo e percebo essa, lhe encontre a recitação lhe e e lhe delivre-la à Ville na minha igreja. Sabe, lhe diz, na outra mão, nunca diz como essa, é como se lhe diz um buquê para ler sobre o mundo que não conhece. Um buquê para ler sobre o mundo que não é mesmo que confere a experiência à Ville. Essa é característica que o mundo é religioso. O Nicodemus que é um mundo religioso, um mundo que faz tudo que não é religião, você diz como essa. Sabe, lhe diz, é verdade, sim. Ele diz, lhe remarque para o alça. Ele diz, um mundo que não fez uma segunda vez, não pode nem ver se lhe diz, ou é um bom dia. E ele não pode entrar lá. Bom, não vai falar de cica chaco jú, chaco jú sinto espreia afim que o o capaz ganh um leder, mas mesmo para revelar sinto espreia porque é um mundo, chaco mundo precisa achar por conteúdo, chaco mundo precisa ir chaco mundo precisa ganh suave para dizer, um go dizer, voluntar para ganhar um rendezvous com o bonde, isso é um bagagem que necessaire, porque se paguem isso, por conhecê-lo, para quem encontra a velha, não vai continuar como uma religião anda na igreja. Sabe que uma religião é tudo bagagem, tudo bagagem, não bagagem que bom, e não bagagem que mal. para que pessoa possa entender as palavras de Deus, por exemplo, se Jesus disse, não, sabe que Jesus te dizia, se o mundo para fé de onde Deus vai para cá ué, nem entre lá dele, não há um bom dia, que lê, 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 pê, 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 sabe, que lê, pê, fé de novo, mas se o mundo não sabe sofrer, lê, pê, pê, se o mundo sabe prioritar esse santo esprea, bom, por exemplo, não, gente Daniel sabe que sabe não encorajar o mundo na fé, lê, deconectar com o mundo e plonger no espiritual, lê, pê, lê, Ele não pode ganhar condições para conhecer o bom dia. Porque é só o Espírito que pode revelar. É o Espírito que quer revelar o bom dia para nós. É só o Espírito que ele mesmo ganha condições para mostrar o bom dia para nós. A pessoa, não pode ganhar a pessoa que ganha capacidade para mostrar o bom dia. Mesmo se o mundo pode prestar bem um pouco, um pouco, um pouco. Se ele não ganha o Espírito do bom dia, ele não pode conhecer o bom dia. E o que se ele vai falar? Ele vai ficar falando. Se ele não transmite para o outro, transmite conexões. Mas ele mesmo para o Espírito do bom dia. Ele não pode ser esperado em um mundo que é enviado pelo Senhor Jesus. É a senha Jesus que batizei o mundo. Não se esperará. O bom dia diz que Jesus te diz. O que vai falar o papá, pois vai rolar em um lugar com o sol da Terra. Essa senha Jesus que batize muito com o Espírito Santo. Quando ele vai receber o Espírito do bom dia, você não vai receber o Espírito do bom dia. E você pode conhecer mais um mundo que você tem como fazer. Então, o que é bom dizer a experiência. Ele pode ser sincero. e o mundo bloqueou. Bloqueou. O Espírito bloqueou. Bloqueou para quando ele meia, vamos dizer. Amém? Ele diz que só o fé de novo, só o fé de onde ele vai. Ou senão, isso é impossível. Isso é impossível. E podemos dizer que já é o mundo que o fé de onde ele vai. Ele diz que ele tem um mundo, ele já é. Não fica o nível que ele pode compreender que isso é o que ele vai dizer. Porque isso é evidente. Ele pode falar sobre o que ele vai. Não é uma entrega de uma mão. Isso é impossível. Mesmo que isso é impossível para o mundo religioso. Para o mundo religioso compreender a significação da Santa Sena. O que é o que ele vai dizer? Não, daia, não para o ganhão a Santa Sena. Não tem uma chance que há venha na toda a Igreja Universal. E não vai participar da consciência e não vai participar da consciência. Você pode fazer uma mão. Você pode fazer uma mão. Não vai fazer uma mão. Você pode começar. Bom, Jesus disse que podemos começar. Mas esse é o mundo. O mundo. O mundo. em grande-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Se batem no Espírito Santo, como dizia, se lhe mamãe ou ele se vá batem no Santo Espírito Santo. Bem? E o bagaio padei pançolote, chac bagaio, e o que é que Jesus nasceu do Espírito Santo. Jesus teve feito através do Santo Espírito Santo, se poupou o Santo Espírito Santo, que ele não ganhou de mamãe, e depois, ele vinha no Pigan, ele se vá batem, batem no Lô, é um bagaio feito para Jean-Baptiste, e apressar a literatura, se vá batem no Santo Espírito Santo, que isso é bom dizer que você fez. Até tudo dizemos com isso, mas é o velho, se vá batem no Santo Espírito Santo. Mas quando é o velho, se vá, porque só o pouco ele se vá? Quando é bom dizer isso? Porque o ataxe lá viu aquele bagaio, aquele mundo, aquele mamão, papão, que tituiu, lá cai, logueia o gãs, o ataxe, o maé, aquele bagaio não é muito bom. O pai não conta que, o mesmo, se, vamos dizer, para o, o remém, please, vamos dizer, para o remém, o pacaré, tem tudo, please, que o remém, vamos dizer, para o dele ver, lá viu, lá viu, se, eu sei o bagaio, vamos dizer, para ganhar, vamos dizer, que é tudo bagaio, mas ele para ganhar, não, por exemplo, tu sabe, não ganhar, sulie, machim, meson, cai, tudo bagaio saiu, se é bagaio, que deixa para o bom dizer, não, não, o nome do ano, não é o que é o bom dizer, não, o nome do ano, não, os homens, são para os homens, e, os homens, precisam entender, não e o, e oferecer, não é o Jesus, isso, o foco na fé, quando você chega, assim, para o bom dizer, foi para o homem, sobre o bom dizer, e a entregar, tudo bagaio, e a entregar, e a entregar, mesmo, mas lá, vimos lá, faz, fãetia saavle bom diz, essa saaval de que ca saavala fue, leo feo saa a iarpaigiei saque puuuu, saque puuuu, exclusivement puuuu nam sopuuu leo baigiee zei laviuu pai tut bagai namena leo baig saam pussan, bom diz, bom diz baú saam pussan la eesprilin, esse que eu compre saa? Dê mesmo pra ele pra ele, por isso só Que é bom dizer, menino, tudo na nome Senhor Jesus, amém